E aí rapaziada, mostrando pra vocês um pouquinho aí, ó Olha o escape que a gente colocou aí, ó Fortuna Mini Turbo E agora vai ser o primeiro motovlog testando esse monstro aí, certo? Vamos que vamos aqui, ó Nos corres diários, certo? Ó Primeiro motovlog, hein? De Fortuneiro, ó E rapaziada, tá sem a telinha, hein? Se você não viu a gente tirando a telinha desse escape aqui Já dá um salve no vídeo anterior aí Você já vai ver o processo Como é sem massagem Sem dó, filho Esquece Vamos ver se o barulho vai funcionar pros outros saírem da frente E é marcha, filho É marcha, daquele motelo Embaixo da rotação, mano Ele é muito forte, mano Falar pra vocês exatamente, mano De 0 a 100 por hora A moto fica muito forte, mano Aí rapaziada Já dei um tratinho na moto aqui, ó Logo cedo, mano Agora, ó 7h30 da manhã Vai ficar bonitinha no vídeo, hein, mano? Então já deixa o like, filho Se você não é novo por aqui Já se inscreve no canal, certo? Vamos à meta de 4 mil inscritos Olha só Não é nem pra falar direito Ó É só corte e bolonou pra vocês, hein, filho? Cadê a startinha pra vir hoje de novo? Olha só o barulho desse, velho Precisa ver no meio do corredor, filho Vamos com cuidado aqui Caminhãozinho, pá Curvinha ali, olha lá Passa aí, ó Passa aí, ó A vanzinha ali, ó Agora dá, ó Aquela diquinha básica Que eu já tô falando bastante pra vocês aqui, ó Quer que a moto anda? Não deixa cortar de giro Cortou de giro, perdeu potência Certo? Uma marcha Rapaziada Já saiu um vídeo aqui com esse escape aqui O meu Era um GP Competition da PoloTorque E o Rodrigão tava com esse escape na moto dele A gente tirou um Um top speed das duas, mano E não deu, cara Esse aqui pra correr Não andou muito bem, não, mano O GP Competition já andou pra caramba na minha moto, velho Então esse escape aqui é mais É igual eu falei Ele de 0 a 100 Vai que vai, mano Depois disso ele dá uma brecada, mano Não sei se é por causa da boca muito aberta Ó, todo mundo sai da frente, filho É macho A blusinha vai ficar mó baixinha Vamo que vamo, filho Vocês acompanharam aí, ó Oxê É macho É macho rapaziada Ela corta, ela sobe o giro muito rápido, mano Tô falando, mano De 0 a 100 o bagulho vai que vai Você pensa que não tá cortando, ó Ó Nós empurrando a Twiston aqui, ó Falando Fica ligeiro aqui, filho Fica ligeiro aqui, filho Se vocês vão me pegar isso aqui É... Acho que é melhor, hein Fica ligeiro aqui, ó Fica ligeiro aqui, ó Fica ligeiro aqui, ó Eu lembro Eu lembro pros quatro lados Até pra cima, filho Porque Tô de boa Com a habilitação agora, mano E eu perdi a minha por Duas multas de sinal vermelho 7 com 7,14 Aí tomei outra Não lembro do que Porque eu não quero lembrar também Perdeu Agora não é até suave Olha a marcha Ó a Broise aí, ó Tem vídeo da Broise aqui, hein Vídeo da Broise no canal Se você não assistiu Eu vou deixar aí no kart pra vocês Ô, filho Não me fecha, não É marcha, rapaziada Ó, sem cortar, hein Se aparentemente mohar, filho Só tacar a quinta marcha E acelerar de boa Radarzinho Radarzinho E marcha Os caras cheios de radar Nessa via aqui, mano Ó o corredor Vai começar os corredores Ó, todo mundo sai da frete Ó o correde Ó o correde Vixi, ó o tamanho do corredor, mano Não passa Bom dia Esse velho aí é firmeza, hein Quando ele vem aqui Vou tocar na mão dele E aí Bom dia, beleza? Boas vendas hoje aí, hein É, nóis, família Vamos que vamos Tiozão é da hora Ele fala comigo todo dia, mano E é marcha no que é, filho Botou o vlogzinho estralando Ó o corte Corta, filho Macha, filho Se inscreve no canal, hein Família Vamos chegar a 4K 4K, hein Só satisfação, rapaziada Eu agradeço muito demais aí, ó Quem tá chegando Fortalecendo nós Com like Se inscrevendo no canal Até com a sua visualização, mano Mas chega aí, mano Dá uma moral pro nosso trampo aí Tamo em crescimento, certo? Daquele jeitão E deixa nos comentários Nos vídeos que vocês querem assistir, mano Que nós vai trazer, aí, ó Escapamento Tá tendo várias experiências aqui, ó E agora? Passa ou não passa? Vou passar Pode passar com esse escape aqui, mano E todo mundo vê Da onde você estiver Vai marcha A Noria ficou com medo Oxe, tô da doida Trazendo no meio da rua É isso aí, rapaziada O vídeo de hoje Acho que vai ficando por aqui, certo? Vamos que vamos Se inscreve Oh, mano Tá bravo aqui, ó Calma aí, mano O dia tá só começando Se inscreve no canal, certo, rapaziada? Já deixa o seu like O seu comentário aí De onde você fala E cola com nós, fio Vem com nós Faz parte da família E tamo junto, hein Satisfação total É nóis Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau